Olá pessoas, aqui é o Barba e se você acompanha meus vídeos aqui, já percebeu que eu uso sempre, né? Um microfonezinho aqui do lado, mas dessa vez, esse microfone tá desligado, eu vou até separar ele aqui, ó. O áudio que vocês estão ouvindo agora, vem aqui de cima. Eu tô usando o Comica VM10 Pro, um pequeno microfone estilo shotgun, mas cardioide, que é tanto analógico como digital, servindo assim pra câmeras, smartphones, tablets e notebooks. E o melhor é que ele custa menos de 250 reais. Bora ver. Se você não é inscrito nesse canal, clica aí embaixo em inscrever-se e clica no sininho do lado, assim você não perde nenhum vídeo desse canal, querido, que de vez em quando traz uns produtinhos aí, né? Pra produção de conteúdo. Eu sei que muita gente que me segue, sim, é criador de conteúdo e eu fico muito feliz com isso. Então vamos lá, o microfone vem nessa caixinha aqui, que é até modesta, mas aqui dentro tem uma surpresinha. Ele acompanha um estojo pra proteger e guardar o microfone com os acessórios. Dentro vem os cabos que você pode vir a precisar, um P2 tradicional, 3,5 milímetros, ele pode ir direto na sua câmera. O outro já um pouco mais focado em smartphones que ainda tem a entrada de fone de ouvido. Então de um lado tem um TRS e do outro um TRRS. Vem também um cabo USB-C pra USB-C, que você vai usar tanto no smartphone como num tablet ou no seu notebook. Vem um dead cat, o famoso gato morto, ou rabo de gato, enfim, que é um corta-vento. Vem também o shock mount pra você usar na sua câmera ou em algum adaptador de celular que tenha um cold shoe. Olha, uma coisa positiva e negativa, que eu vou logo abrir sobre o shock mount que tá aqui posicionado, é que o lado bom, ele já vem com a rosca de parafuso do lado de baixo no padrão da maioria dos tripés. Assim, eu não sei como é que tá hoje em dia os microfones da Rode, porque os meus são antigos. Esse aqui tem 7 anos e esse aqui tem 6 anos, foi o que mais me acompanhou aí em cobertura de evento, viagem. E na minha época, o parafusozinho aqui embaixo pra colocar em um tripé, alguma coisa, não é no padrão que a gente já tá acostumado. Ele é um pouco maior. E aí isso me fazia usar outro adaptador, né? Eu pegava um cold shoe desse, colocava aqui, ó, e aí tem a entrada padrão de tripé. Só que pra colocar de volta na câmera, né, muitas vezes eu esquecia do adaptador ou simplesmente perdia. Eu já nem sei quanto se eu comprei disso aqui. Agora, um ponto negativo que eu já posso falar sobre esse shock mount, é que ele foi construído num plástico que eu acho muito rígido. O que pode, assim, eu não vou afirmar em todas as situações, mas pode sim acontecer de gerar algum som de batidinha ali, né? Porque a ideia do shock mount é ficar o microfone mesmo mais que flutuante, né? Pra realmente absorver os impactos. Mas nesse caso aqui, se eu bater na estrutura que tá aqui segurando ele, ó... Provavelmente você tá ouvindo. Porque o shock mount, ele é muito rígido e muito, sabe, firmado no microfone. Então, fica a observação. E o último item do estojo, é claro, é o microfone em si. Ele é construído em metal, tem uma estrutura realmente robusta, apesar de que é bem leve. Isso talvez não passe a sensação de microfone de qualidade, né? Porque é uma das primeiras coisas que a gente vê, né? O peso do microfone já dá aquela impressão de áudio de qualidade por causa dos componentes internos. Mas pra mim, olha, é muito mais importante a qualidade do áudio que vocês estão ouvindo agora, né? Do que o peso em si. É possível abrir a cápsula pra limpeza e também a parte de tracks. Ele tem um botão de volume no meio bem destacado, com o logo na cor padrão da marca. Esse botão de volume só funciona com o microfone no modo digital. Falando nisso, tem um botão que alterna do digital para o analógico. Eu vou resumir. Mudando pro digital, você usa um cabo USB-C num dispositivo, né? Que suporta. E mudando pro analógico, obviamente, você usa o cabinho mais tradicional na sua câmera, por exemplo. Na lateral tem a entradinha USB-C. E na parte de trás, ou sei lá, de baixo, né? Tem a saída P2, que você pode usar de duas formas. Quando ele tá setado pro analógico, você usa essa saída e envia o áudio pra sua câmera. Ou, sei lá, pro seu smartphone que ainda tenha uma entrada de fone de ouvido. Quando ele tá setado para o digital, aí o áudio vai ser enviado pelo cabo USB-C. Mas fica livre a saída tradicional lá atrás pra você colocar um fone de ouvido e assim monitorar o áudio do microfone em tempo real. E no caso, né? Como é indicado também esse microfone, né? Se você quer melhorar ali a qualidade do áudio das suas videochamadas, né? Vamos dizer que você mora num ambiente que é um pouco mais barulhento, né? Eu moro aqui, tem um bar à esquina agora tocando ali aqueles teclaristas tocando seresta aqui. Provavelmente vocês não estão ouvindo. Então, pra você que quer melhorar o seu áudio em videochamada, em produção de conteúdo e tudo mais, e vai plugar, por exemplo, num notebook, né? Usar a sua webcam, você pode se ouvir falando, né? Isso até melhora a sua postura falando, mas como também você escuta o áudio do dispositivo. Então, você vai escutar as outras pessoas falando também. Tudo isso através do microfone. Como se ele virasse uma interface de áudio além do microfone. Esse é o áudio do que seria uma videochamada com microfone interno de um tablet, né? De um iPad, de um Tab S8, de um Tab S6, de um notebook, né? Você sente ali o ambiente ao redor, né? Diferente de colocar um microfone direcional pra sua boca. E esse é o áudio do Comica. No momento que eu coloco o fone de ouvido e plugo o USB-C, eu já estou me ouvindo em tempo real. E, obviamente, ouvindo tudo que tá acontecendo no meu iPad ou no meu notebook, enfim. Tudo isso que eu apresentei pra vocês, a melhor parte, na minha opinião, é que esse microfone é plug and play. Ele nem precisa de, sei lá, de pilha ou não tem uma bateria interna. Nada disso. É plug and play. Tanto a versão analógica, né? Como também a versão digital. E aí ele usa a bateria do dispositivo. O kit que você tá vendo é composto de um tripézinho de mão. Eu uso esse da Manfrotto há muitos anos. Mas, hoje em dia, já tem vários concorrentes bem mais baratos. Eu vou deixar algumas opções na descrição. Eu uso também um suporte da Ulanz e a Ulanz é uma das melhores marcas. Eu gosto justamente desse modelo porque você pode usar o smartphone na horizontal e na vertical. Além de ele ter, sim, um cold shoe aqui pra microfone. E um toque a mais é uma lente ultra-wide pra câmera frontal do meu Pixel 6 Pro que, sinceramente, tem uma câmera muito fechada pro meu gosto. Nesse caso aqui eu tô usando uma Sand Mark, mas você pode usar outros modelos. Eu também tenho uma lente chinesa. Eu vou deixar algumas opções que eu conheço e que são, de fato, boas aí na descrição também. Bem, o que vocês estão ouvindo agora é o Pixel... Deixa eu ficar aqui no sol. É o Pixel 6 Pro, o microfone interno dele, tá? O áudio natural. Hoje em dia os smartphones têm microfones muito bons, tá? Então, não é problema nenhum gravar-se na rua. Eu mesmo faço isso muitas vezes. Os problemas começam a surgir quando você tem barulhos que você não controla. Uma sirene, um vento, qualquer coisa ao redor que esteja fazendo muito barulho, né? E, de fato, o smartphone vai captar. Usando o microfone direcional, né? Você fica com uma coisa mais concentrada na sua voz. Aí, de fato, o diálogo fica mais entendível. Eu vou ligar agora o microfone pra gente ver a diferença. Pronto, agora eu liguei o Comica. Ele tá no volume máximo. Então, o bom é que se eu perceber, depois de gravar, né? Que o volume ficou muito alto, ficou estourado, qualquer coisa assim, né? É só eu diminuir um pouco mais o volume. E aí eu regravo sem problemas, né? A vantagem de ter um volume direto no microfone é essa. Eu poderia usar outros aplicativos de câmera pra reduzir o volume ali digitalmente. Mas ter um nobezinho pra gravar ou pra baixar o volume direto dele é muito bom. Vou deixar vocês ouvindo um pouco mais o áudio, né? De forma digital, direto com o Pixel 6 Pro. Me digam aí o que é que vocês estão achando. E a diferença, né? Do com e sem esse microfone pra fazer conteúdo com o celular. Mas agora eu preciso deixar algumas considerações aqui pra poder ir pro finalzinho desse vídeo, né? A primeira delas é que eu não garanto que o seu Android vai captar o áudio de forma automática, só plugando o USB-C, eu não garanto. Eu já fiz um vídeo só sobre isso, só como eu gravo conteúdo com o celular, plugo o microfone e tudo mais. Eu vou deixar no card aí, tem tudo lá explicando como é e o que é que você precisa considerar pra gravar um áudio de forma externa num smartphone. Tá tudo lá, tá? O fato é que aqui, até no Pixel 6 Pro, eu tenho que, na câmera nativa, né? Selecionar que eu tô usando um microfone, não é de forma automática. Então, você precisa considerar isso também, tá? E iPhone também, tá? Eu tô explicando tudo lá nesse vídeo, ok? E pra finalizar, eu gostei demais desse microfone. Acho prático, acho barato, né? Mas, assim, o que é que eu mudaria nele, de verdade? O Dead Cat, o rabo de gato, pra colocar no microfone, assim, é terrível, é terrível, um dos piores, assim. De fato, ele é útil pra cortar vento e tudo mais, mas eu até usaria o meu Dead Cat antigo do Rode nele, porque eu não gostei, de fato, do Dead Cat. E o volume, né? O nobezinho de volume, ele não tem indicativo nenhum. Eu não sei se eu tô no volume 7 ou 8, não sei. Eu sei quando eu tô no 0 e no máximo, só isso. Mas eu gostaria muito de ver um indicativo no volume. Basicamente, é esse que eu tinha pra comentar. No mais, eu vou abandonar o meu Rode VideoMicro, que eu já usei muito, muito, muito. Vocês não têm noção, né? Nos últimos 6 anos, ele já infectou chuva, sol, mala, mochila, queda, tudo. E ainda tá aqui firme e forte, com um áudio muito bom, inclusive. Mas ele é um microfone antigo, né? 100% analógico e não oferece o que eu preciso hoje. O que eu preciso hoje é o que o VM10 Pro da Cômica me oferece. Um microfone que é analógico pra eu usar na minha câmera, por exemplo. Mas também, no mesmo microfone, eu posso usar ele de forma digital em algum smartphone que eu queira. Ou num tablet, ou até mesmo num notebook. Me diz aí o que é que vocês acharam desse microfone, desse videozinho. E muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!